Vamos lá que é a hora da política aqui no SBT Meio Dia, já com a gente hoje aqui, Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, vamos falar ainda do processo de impeachment, vamos falar também de mais uma denúncia que foi oferecida ainda na semana passada contra o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, Operação Alcatraz. Inclusive, nós ouvimos aqui as manifestações no momento em que a denúncia foi oferecida, dos esquemas, dos detalhes que estão nos altos, dos esquemas de corrupção, contratos que superfaturavam em até 80% segundo as investigações, o que chamou a atenção até mesmo dos investigadores, saiu do 10%, que é habitual, segundo os investigadores, chegando a 80% de desvios, isso tudo segundo as investigações. E a segunda denúncia oferecida contra o presidente da LESC, o deputado Júlio Garcia, Prisco. Como é que está a repercussão disso no meio político? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando, boa tarde a todos. Antes de mais nada, temos que transmitir um abraço a um colega gaúcho, radialista, lá de Santiago, o Sérgio Limona, que vem a ser pai, inclusive, do nosso colega aqui de Blumenau. Estevam Limona. Exatamente. Então, vai o nosso saudoso abraço a ele e felizes nós todos por ele estar tão longe nos acompanhando. Agora, vamos mais diretamente a essa questão do Ministério Público. Primeiro, a denúncia foi por lavagem de dinheiro. Na segunda denúncia, a mais recente, já foram quatro crimes imputados pelo Ministério Público, entre eles, peculato, fraude em licitação e corrupção. São denúncias avassaladoras, pesadíssimas, já falamos aqui. Agora, o curioso é que isso repercute nas redes sociais, nas rodas de conversa em Santa Catarina, a começar aqui pela capital, inclusive, muito material da mídia nacional repercutindo. Mas, na Assembleia, é assunto que merece proibição. Não se fala nesse assunto. A mesma Assembleia, que, durante a CPI dos respiradores, pediu afastamento do secretário da Casa Civil, da Saúde, quem mais? O Corregedor-Geral do Estado. O que não faltou foi pedir cabeça de secretário. A Assembleia, que agora, deseja também afastar governador e vice, nesse primeiro pedido de impeachment, relacionado, tendo como objeto, equivalência salarial dos procuradores. Só que isso tudo no Executivo. Governador, vice, secretários da Saúde, dois. Primeiro saiu, porque, inclusive, se exonerou, mas o segundo continua. Agora, com relação ao Legislativo, nem pensar. Não se trata do assunto. É algo impressionante, com requintes de desfaçatez. O cinismo impera a luz do dia, de forma atroz. Como assim? A mesma Assembleia, que é afastar todo mundo, não toma conhecimento das denúncias do Ministério Público Federal? Ninguém trata do assunto. Como é que fica a imagem do Poder Legislativo, que está sendo comandado por alguém, acossado pelo Ministério Público? E os deputados não dizem nada. Só espírito e corpo? Só o fato do presidente ser um exímio articulador político, com trânsito em todas as bancadas, isso é suficiente para esse silêncio? Ou há outros interesses nesse contexto? Isso precisa ficar claro. A sociedade exige um posicionamento da Assembleia. Como continuar conduzindo o Legislativo, já no segundo pedido de impeachment? E como está na linha sucessória, o primeiro, diante de um eventual afastamento de Carlos Moisés e Daniela Reiner? Essas coisas não se encaixam. Ninguém está entendendo, ou todos os mais atentos estão entendendo o que está acontecendo. E com detalhe, a Comissão Mixta de Julgamento, Tribunal Especial, formado por deputados e desembargadores, é comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Reisler, que não tem pressa, vai cadenciar como deve ser cadenciado esse assunto. Nessa semana, quarta-feira, dia 7, o relator sorteado, Kennedy Nunes, oferece o seu relatório, evidentemente pedindo o afastamento do governador e da vice, assim como vão acompanhar os outros quatro parlamentares escolhidos de forma viciada e tendenciosa para o intuito maior dos detratores do governador Carlos Moisés e da vice, Daniela Reiner, que se encontram na Assembleia, que é afastar o titular e a vice. Vamos ouvir a manifestação dos desembargadores, em número de cinco. O governador e a vice, ou um dos dois, precisariam desses cinco votos para daí o presidente do TJ desempatar como voto de Minerva. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Vamos ver como é que eles vão se comportar, os desembargadores, nesse contexto todo, apreciando não apenas o objeto do impeachment, mas todo o cenário político de Santa Catarina. Isso tudo precisa ser devidamente avaliado pelos magistrados numa hora dessa. Pois, muito bem, apresentado quarta-feira o relatório de Kennedy Nunes, pode surgir, lá para o dia 22, 23, 24, Fernando, um voto divergente de um desembargador, eventualmente. E aí teremos a votação. Para não serem afastados, governador e vice, precisam de seis votos. Precisariam dos seis votos dos desembargadores. Só que, antes disso, já vence o prazo dado pela juíza Janaína Cassol Machado, a defesa de Júlio Garcia, para se pronunciar sobre a primeira denúncia do Ministério Público. Ela emite, claro, os sinais de que vai aceitar, vai acatar a denúncia. Mas, para não correr risco de nulidade futura, pediu essa manifestação da defesa. Isso pode ocorrer antes mesmo da votação da comissão especial do primeiro pedido de impeachment.